Saraval mestre, pá mestre Seu manel de Almeida, vamos trabalhar, ele chegou agora Vamos trabalhar, seu manel de Almeida, vamos trabalhar, ele chegou agora Vamos trabalhar com um pé na meia, vamos trabalhar e outro de fora Vamos trabalhar com um pé na meia, vamos trabalhar e outro de fora Vamos trabalhar seu manel de Almeida, vamos trabalhar, ele chegou agora Vamos trabalhar com um pé na meia, vamos trabalhar e outro de fora Vamos trabalhar com um pé na meia, vamos trabalhar outro de fora Vamos trabalhar Saravalmé